É, atleta e vocês vão para todo o Brasil? Todo o Brasil. Hoje nós recebemos atletas de todo lugar do Brasil. Em Maravilha a gente tem a casa do atleta. Então nós temos lá aproximadamente 20, 25 atletas alojados. Tudo por conta do Nefap, tudo por conta do nosso trabalho. Os pais, meninos de 14, de 15 anos, que os pais confiam na gente do Brasil inteiro. Nós temos crianças hoje jogando fora do país. Temos meninos atletas jogando no Paraguai. Temos meninos atletas jogando no Uruguai. E no Brasil, hoje, vários clubes do cenário nacional já têm atletas nossos. E aqui no Bavial já tem uma grande quantidade de alunos aqui, né? Perfeito. Hoje a gente está trabalhando aqui com as categorias no campo 11, 13 e 15. Aqui vocês vão ver de fundo o pessoal do Sub-15 já em atividade. Hoje a gente acabou liberando os nossos goleiros. Vocês vão perceber lá o professor Luan, que está falando com os meninos. É o nosso preparador de goleiro. O Pimentel é o nosso preparador físico e técnico da categoria Sub-15. Nossos meninos, hoje, aqui de Xexerê, estão vindo ter um bom trabalho. E ou, cara, a gente vê a criança só ver o estilo da pessoa, correr e bater na bola, e tu já sabe como é que essa criança... São 20 aninhos, Paulo, trabalhando com isso. Observando os meninos a treinar, a se dedicar, a sonhar, a realizar os sonhos. Às vezes, até mesmo a se frustrar com os sonhos, que faz parte também, né? Não, mas isso aí... Todo mundo vai chegar ao profissionalismo, mas o que mais a gente tem orgulho no Nefate é que hoje a gente tem médicos já formados nesses oito, nove anos. A gente já tem... Na minha caminhada, antes de eu abrir a minha empresa, Paulo, eu já trabalhei por vários clubes. Então, já são 20 anos de treinador, certo? De treinador de base. Hoje já tenho médicos formados, hoje já tenho engenheiros formados, já tenho donos de empresa. Essa é a parte gratificante. Isso é um orgulho pra vocês, pessoas que passaram em suas mãos, hoje já tendo outros rumos, né? Então, a gente fica muito gratificado, né? Já com família, hoje já tenho atletas que passaram por mim, que os filhos... Estão trabalhando contigo, né? Isso é gratificante, né? E diz uma coisa, quem precisar falar contigo e tal, tu pode passar o telefone? Posso, sim. Nosso contato é o 998027238. Esse é o meu contato pessoal, tá? Aí nós temos o contato do Neudir. Depois eu posso colocar no comentário do seu canal, Paulo. O Neudir chega aqui também, bom conversar com ele aqui também, né? O Neudir é nosso gerente de futebol aqui do Polo de Xancherê. Ele que faz o contato com os pais, ele que faz o contato com o pessoal nas escolas, né? Então, o Neudir... Neudir aí tem uma missão dura, né? Não é fácil também, né? Conversar com a rapaziada, conversar com os pais, as mães, né? Explicar como é que é, como é que não é. E as pessoas aí, né? Todo mundo aqui conhece ele, já conheço há muitos anos também, né, Neudir? Sim. Com certeza, Valinha, nós conhecemos faz tempo, né? Mas o trabalho que nós estamos iniciando tem tudo pra dar certo, né? E já tá dando certo. Maravilha, Chapecó. E com certeza, Xancherê, que é um grande polo regional, tem tudo pra dar certo. É um paisado que a gente conhece também, bastante meninos que jogam, tem o sonho, né? De futuramente ser um jogador, ou até mesmo, né, na formação do atleta, na formação do cidadão, então tem tudo pra dar certo e nós esperamos que dê. Qual é o dia de treino aqui? É segunda, quarta e sexta, às 14 horas. Tu me falou que lá no seu site também tem, né? Na Vantec, lá na Aliança, a sua site, na terça e quinta. Terça e quinta-feira, à tarde também. Basicamente, Paulo, trabalhamos de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, né? E no final de semana, hoje a gente, graças a Deus, tem um calendário competitivo, né? Muito grande, muito extenso. Então, todos os meninos que quiserem fazer parte do nosso projeto, saibam aí os pais que vamos ter treinamento de qualidade, vamos ter orientação pra eles se transformarem cada vez melhores, pessoas melhores e profissionais melhores, e vamos ter competições pra eles competirem e colocar em prática tudo o que treina. É, e as pessoas, os pais que estão assistindo, que têm os seus filhos, hein? Dá teu telefone aí, você que aqui também pode passar o telefone aí pro pessoal? Sim, com certeza. 999-54-5093, né? Depois nós vamos deixar no comentário. O pessoal pode entrar em contato a qualquer hora do dia, nós estamos pra atender, esse é o WhatsApp também, né? Então, estamos prontos a atender a população que os pais que desejam colocar os filhos pra treinar no Nefap Xancherê. Tem, professor, mais alguma coisa que você queira divulgar aí? Não, tá bem tranquilo, fico bem feliz, Paulo, de conversar contigo, é um canal que a gente já estava observando, o seu desenvolvimento, parabéns pelo seu canal, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, né? O canal é assim, ó, sem você ainda não somos nada. E sem vocês nós também não somos. Então, toma cá e leva lá, né, cara? É isso aí. Perfeito, Paulo. Então, a gente vem com a proposta de agregar em Xancherê, a gente não vem pra tirar o espaço de ninguém, a gente vem pra transformar os meninos numa possibilidade que pode se transformar real, dependendo da dedicação deles, né? De profissionalização, de construção de carreira esportiva, mas no mais a gente vem para transformar os meninos em homens. Porque hoje tem muitos alunos bons aí que não tinham oportunidade, né, cara? Não tinham oportunidade, era só na cidade grande, nas capitais aí, né? Então, assim, ó, aqui no nosso interior aqui, aqui em Xancherê é uma cidade mais pequena aqui, né? Então, assim, ó, pode surgir não só aqui, qualquer lugar, muita criança boa, né, hoje aí, né? Perfeito. Nosso projeto está aberto há 30 dias, estamos há 30, 40 dias agora em funcionamento, ajustamos a parte de campo, material, ajustamos as partes horários, os treinadores, está tudo encaixadinho. É só o pessoal vir fazer parte que a gente vai dar um rumo bem legal pra eles. Professor, um abraço, fica com Deus, uma boa semana e Deus abençoe o trabalho de vocês aí. Igualmente, Paulo. É isso aí, valeu? Beleza? Um abraço, fica com Deus e Deus abençoe vocês aí. Valeu, para o canal The Parent News, bolinha aqui no estádio do Baviara, onde tem os professores aqui trabalhando com as crianças aqui, beleza? Precisou, ligue pra eles aqui que vocês serão bem atendidos. Tchau, fui!